As nossas notícias desta quarta-feira, três professoras foram indiciadas após o caso de agressão contra sete crianças em Três Pontas. Olha, esse caso aconteceu dentro de uma creche municipal. A polícia falou sobre isso. Olha só. A polícia civil concluiu o inquérito e detalhou o caso em coletiva de imprensa. Três professoras foram indiciadas após a agressão contra sete crianças em uma creche municipal no bairro Coab, em Três Pontas. As denúncias partiram dos pais das crianças, que teriam visto vídeos das câmeras de segurança que flagraram a ação. A gente encaminhou essas imagens, esse corte de imagens específico, para a polícia. E num trabalho muito bem feito, técnico, a polícia quadro a quadro foi identificando exatamente os pontos onde poderia se considerar um ato de maus-tratos e encaminhou para a gente. E ali foram separados os 24 momentos do corte das imagens em que foram identificados esses maus-tratos. E aí a gente fez essa análise e identificou que ocorreram esses crimes de maus-tratos, com a causa de aumento por ser menor de 14 anos, e outras duas profissionais também estavam na sala. E a época foi muito questionado sobre a responsabilização dessas outras, que não atuaram em uma ação de maus-tratos, mas estavam ali presenciando momentos em que, em mínimo, deveria ser tomada alguma ação. Na investigação ficou identificado para nós que não houve ali esse maus-tratos para a opção, uma missão de socorro, porque as crianças não estavam tendo de vírus, elas estavam sendo maltratadas. A educadora foi indiciada por maus-tratos, segundo a polícia, e as outras duas por condescência criminosa. Mas era possível perceber que a conduta dessa educadora, ela já vinha a acontecer há um tempo. Não da forma e da volume de maus-tratos que ocorreram no período que a gente teve acesso às imagens, mas pontualmente. E a gente percebeu isso como. As crianças em casa apresentavam comportamento diferente na hora da troca, e o recorte da imagem que a gente entendeu no maus-tratos era justamente na hora da troca de fralda e da colocação de um milho nos colchonetes. Então, enfim, acontecendo, não no volume que a gente percebeu o recorte da imagem. E também, essas mesmas educadoras presenciaram outros pontos. A promotora de justiça destaca que o caso serviu de alerta para melhorias na rotina da educação. Porque essas medidas de melhoria, com os fluxos e nas rotinas de transparência, de trato com as crianças, os pais, a comunidade escolar vai ser chamada para construir isso junto com a Secretaria de Educação. Então, é muito importante que a comunidade tenha o coração aberto para esse chamado, porque é uma oportunidade que isso seja construído de uma forma democrática e que a gente possa atender aí, de uma forma clara, essas necessidades da comunidade escolar de transparência, de segurança, de acolhimento. Segundo a Secretária de Educação, as mudanças já estão sendo tomadas. Uma das primeiras situações do plano de ação é que a gente ouvisse, né, reunisse com os pais inicialmente do maternal do CEDA da CINICEL. Estive na primeira reunião, que foi justamente com os alunos da Iniciada, e lá, né, pude ouvir atentamente os pedidos dos pais, dos responsáveis, né, e nesse momento também, né, me desculpei pelo fato de ter se dado dessa maneira, como aconteceu, né, pelas vezes em demora de tomar as decisões, as medidas ali de comunicá-los, né, mas, imediatamente, assim, a educadora, ela não retornou para o CEMEI, assim que eu conversei com ela, ela já foi, eu já pedi que ela pegasse os seus pertences e fosse embora e não retornasse até que nós tomássemos providências, né. Olha, eu estou assistindo essa reportagem junto com vocês aí em casa e chocado com o que a polícia disse, né, que isso já acontecia, segundo o delegado, o doutor Gustavo, já há um bom tempo, no momento em que as fraldas eram trocadas e que as crianças eram colocadas nos colchonetes. Isso porque percebeu-se a mudança de comportamento dessas crianças. Olha, gente.